O Tribunal de Contas dos Municípios e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assinaram na tarde desta terça-feira, 18 de dezembro, um termo de cooperação para estabelecer metas e prazos de regularização das sessões de servidores públicos municipais para o Poder Judiciário. Em várias cidades, é fácil encontrar servidores do Executivo à disposição do Judiciário e prefeitos sentindo as consequências do déficit de pessoal. Esta situação levou o TCM a propor o termo de cooperação. Então, eu acho que a comunidade dos municípios, das comartes, irá ganhar muito com isso, para ter lá no Tribunal de Contas dos Municípios para poder judiciarmos formas de formar servidores efetivos e não pode entrar juiz, sair juiz, entra prefeito, sai prefeito, os servidores continuarão prestando o serviço de regularidade. Para nós, o sentimento é de busca de regularidade. Nós estávamos, como eu disse na minha fala, numa situação desconfortável, ciente de que não deveríamos estar se valendo de uma força-tarefa de outro poder, no caso, o poder municipal, o poder executivo municipal. Mas, com a demanda crescente, junto ao Poder Judiciário, os nossos servidores não eram suficientes para o atendimento pronto e dentro da expectativa do juridicionado. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.